Fala galera, beleza? Um fato curioso aqui, meu pai alugou essa Montana porque pra quem sabe meu pai está a pé, a Montana dele está lá na obra, está prestando serviço e aí ele teve que alugar essa Montana aqui na verdade meu pai não entende muito de carro não ele foi lá alugar uma picape e deram uma Montana pra ele eu acho até curioso que essa Montana aqui é de 2019 eu achei essa Montana uma extrema porcaria meu pai também achou, meu pai viajou com ela você pode ver que está cheio de mosquito na frente o parabrisa também que meu pai viajou com ela o que meu pai foi fazer com essa Montana? ele precisou de uma picape pra carregar umas coisas lá pra obra dele quem viu aí o vídeo anterior já sabe que meu pai está querendo comprar um carro novo vai ser uma picapinha então eu vi Saveiro, a Montana está aqui e também tem a Fiat Strada então a gente viu a Fiat Strada já vi a Montana e a Saveiro, galera não é fambosíssimo, mas hoje a Saveiro está a melhor picapinha do momento eu vou mostrar aqui essa Montana pra vocês e detalhe, essa Montana aqui ela é a versão mais simples mas isso não quer dizer nada porque a nossa Montana também é mais simples tem a Montana Sport a que meu pai tem não é a Sport é uma Conquest só que com Kit Arena essa aqui é uma LS, acredito deixa eu ver o que está escrito atrás tipo assim, é uma Montana simples, tá galera? agora, isso aqui é um carro de extrema porcaria porque a começar pelo chassi dela que é do Corsa B que é do Celta então o chassi da Montana Antiga que é a Montana que meu pai tem é do Corsa C acreditem se quiser, mas é mais moderno do que dessa Montana aqui então o esqueleto dela já é pior agora eu vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas que eu fiquei tipo assim extremamente surpreso só que negativamente tá galera? vou mostrar pra vocês ó, minha mãe já entrou dentro do long que eu vou sair com ela o Logan de imprensa ainda tá? mas vou mostrar aqui algumas coisas que eu não gostei, tá? o carro é muito simples por dentro a Montana pelo menos a antiga se vocês repararem bem nos vídeos, tá? é a Montana tem um um outro acabamento aqui assim, ó então dá pra ver corte de custo nessa Montana muito de acabamento olha ali, ó você viu o ferro você pode ver que a Montana a Montana nossa vocês podem olhar os outros vídeos depois ela tem um acabamento tampando toda essa parte aqui né? tem acabamento aqui com porta-objeto na lateral cadê a chave desse carro? não sei, cadê? não, mas a chave é desse aqui a chave do Logan tá lá dentro o que mais? a Montana antiga, galera que no caso é a nossa tá? eu vou mostrar aqui no painel por exemplo olha o freio de bom desse aqui como é que é ela é igualzinho do Corsa antigo e do Celta, galera é aquele freio de mão que vem da lateral né? e ele não tem nenhum acabamento aqui no meio olha como que é é direto no carpete você pode ver que a Montana antiga o console dela vem até aqui inclusive com porta-copos aqui então olha como que essa Montana é muito pior do que a do que a Montana antiga o povo já tinha falado e dessa vez, galera não é não é querendo ficar lá mal só porque é Chevrolet mas o povo já havia falado e eu não tinha visto eu nunca 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 peguei uma Montana dessa aqui assim né? e detalhe se fosse boa podia ser a substituta da Montana porque não trocar nossa Montana por outra Montana né? vamos ligar ela aqui cara ela parece ser muito mais simples impressiona como é que pode um carro de geração mais nova parecer ser mais velho né? o painel olha só como é que ele é ele é muito curto parece que o painel da Montana vai mais pro fundo que esse aqui o da nossa lá aí que que ela vai ter de mais moderno? claro é um carro 10 anos mais novo acredite se quiser mas essa Montana é 10 anos mais nova que a nossa aí vai ter o que? enganação que é ar-condicionado com telinha digital ó que na verdade isso aqui é conversa pra alguém dormir o ar-condicionado não é digital né? ele só tem um um ele só tem um display que mostra o que que tá acontecendo né? ó até porque os comandos são duros até ó no caso da nossa Montana lá se liga o ar ele liga se liga o circulador ele liga ali também aí tem um sonzinho da Pioneer que no caso até o som daqui é pior porque é de um andar na Montana você tem o duplo gin né? que eu já mostrei pra vocês vamos ver aqui desse lado nossa tá sem o espelho já caiu fora já vamos ver o porta-luvas o manual do proprietário nossa até o manual do carro piorou nossa até o porta-luvas piorou eu não vou nem levar em consideração nossa olha aqui o gravíssimo de acabamento tipo assim daqui você vê a lata do carro aparecendo ali ó na Montana nossa isso não acontece depois eu tenho que fazer um vídeo comparando as duas eu não tô nem levando em consideração vidro elétrico porque a nossa também não tinha vidro elétrico a gente colocou como opcional vidro elétrico na nossa Montana mas tipo assim ela não tem tecido na porta galera é tudo plástico a nossa Montana tem tecido na porta inteira nossa cara isso aqui é muito vagabundo gente e esse tem condor de bordo pelo menos deixa eu ver não acho que nem condor de bordo não deve ter vamos ver se tem não tem condor de bordo ela é só uma tela digital mesmo nada não faz nenhum botão nossa Montana tá bem deteriorada sumiram com o tampão daqui e detalhe a nossa Montana tem farol de neblina que essa aqui não tem tem regulagem elétrica dos faróis que essa aqui também não tem nossa senhora sabe quando que a gente troca a nossa Montana num negócio desse? nunca mas nunca na vida ó o banco tá travado pra mim nossa como é que deixa eu ver se o lado de lá tá destravado agora a caçamba parece que é maior pelo menos não galera sinto muito aqui eu não vou aqui eu não vou poder fazer nada não cara esse carro é muito pior que a nossa Montana o lado de lá tá travado o banco não tá abrindo não vamos ver o espaço aqui atrás ó esse porta-objeto é legal eu gostei disso aqui ó que a nossa Montana não tem e a área dela divisão o campo de visão dela é muito melhor que o da nossa também sem contar que a Montana antiga é mais bonita né deixa eu olhar por baixo como é que é o step dela será que tá aqui embaixo também o step dela é aqui embaixo também igual outra coisa que eu quero ver eu acho que o motor dessa aqui é melhor que o da nossa porque apesar de ter menos potência você acha que ela tem bobina individual vamos certificar aqui não sei nem como que abre o motor aqui ó ixi essa aqui não é bobina individual não é a mesma coisa que a nossa Montana pode ver ó a bobina tá aqui nossa parece que já era o Rally que esse carro sabe o que que ela tem melhor que a nossa Montana só airbag e ABS o módulo do ABS aí ó e a bobina não é individual portanto o motor é o mesmo aliás é pior porque essa aqui tem 99 cavalos e a nossa tem 105 cavalos então a nossa Montana é melhor que essa em todos os aspectos a Montana 2010 é melhor que a 2019 em todos os aspectos acabamento motor chassi chassi segurança tudo não consegui ver nada nessa aqui melhor que a nossa e o meu pai falou pra mim que o pai não gosta de aparecer em vídeo mas meu pai falou que isso aqui é muito pior que a nossa então Montana tá descartado estrada também tá descartado porque a gente não vai pagar 68 mil reais numa estrada 1.4 sem nada acho que o negócio aí de saveiro que é 47 mil sem fanboys isso com volkswagen mas não tem outra melhor eu vou pagar 40 a gente pode pagar 47 mil numa saveiro 1.6 ou vai pagar ou vai trocar a nossa Montana num trem desse bem que não vai trocar a Montana a nossa Montana vai continuar vai só comprar outra mais nossa senhora sem condição isso aqui é a saveiro mesmo não tem não tem vocês vão ter vocês vão ter que me perdoar olha isso cara cabanho do carro se desfazendo tá se desfazendo a cabanho da porta olha isso olha isso meu Deus do céu santo sacramento nossa só deixa quieto tá dos dois lados se desfazendo a caba do meio dela mas é isso aí galera é isso aí tá visto ah lá meu pai tá ali deixa eu perguntar uma coisa pra ele ô pai eu achei essa Montana 10 vezes pior que a nossa em todos os aspectos acabei de mostrar aqui no vídeo o que você achou você achou ruim também? tô você não vai aparecer só fala o que você achou dela ah eu achei ela mais fraca mais fraca? mais muito barbita cara ela não o acabamento dela é muito pior nem se compara aí galera meu pai achou ela mais fraca é os 99 cavalos dela a nossa tem 105 a nossa é mais potente meu pai achou ela mais nem andei nela mas meu pai achou mais fraca é isso aí bom galera espero que tenham gostado do vídeo é meu pai vocês veem ele tem vergonha da câmera por isso que ele fica meio mas enfim espero que tenham gostado do vídeo vídeo novo no canal duas vezes por dia meio dia e 5 horas da tarde beleza galera falou bom tchau